E o Agricultura BR começa trazendo e falando a respeito dos efeitos da situação política nacional sobre o mercado, principalmente sobre o dólar comercial. Neste último domingo aconteceu aquele processo, a Câmara Federal votou pela admissibilidade do impeachment no Brasil, teve então os votos, 367 votos, como você acompanha agora no Agricultura BR, a finalização da votação de ontem. Você acompanha conosco. Resultado da votação. Votaram sim, 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções, 7. Ausentes, 2. Total, 511. Está autorizada a instauração de processo. Bom, esse foi o resultado de ontem. O Brasil inteiro acompanhava o que acontecia na Câmara Federal e isso já se trazia a expectativa que mexeria com o dólar comercial, também automaticamente com o preço das principais commodities agrícolas nacionais. Vamos ver o que aconteceu com o dólar na última semana e o que vem acontecendo com o dólar nesta segunda-feira. Já adianto que o dólar abriu em alta no dia de hoje. Nós temos aqui o gráfico que mostra o dólar, que no dia 11, na última segunda-feira, valia R$ 3,50. Caiu para R$ 3,49 na terça-feira. Quarta-feira, negociada R$ 3,48. Na quinta-feira, caiu para R$ 3,47. Fechou a semana em R$ 3,52. Há pouco, o dólar vinha a R$ 3,58. Vamos saber como é que está o dólar comercial agora negociado ao vivo, portanto, trazendo os dados, porque a reação inicial foi de alta para a moeda americana, sem alteração para o dólar, continua em R$ 3,58, mais três, com alta de 1,61%. Eu já adianto que os dados do dólar aqui no Brasil vinha influenciando os negócios do café em Nova York, que começava a cair, mas já expressava há poucos minutos alguma reação. E a gente segue com a Agricultura BR, trazendo agora os destaques do agronegócio, tanto no cenário nacional quanto internacional. E a gente começa trazendo um destaque internacional. Olha, a chuva forte que cai sobre o Uruguai já há duas semanas, causa problemas muito graves à população urbana e também rural do país. Por lá, a preocupação na cidade é em respeito às pessoas que estão desabrigadas, são mais de duas mil pessoas desabrigadas e essa chuva causou, inclusive, já mortes em algumas cidades uruguaias. No campo, a preocupação diz respeito à colheita da soja, que está em andamento. Segundo relatos de produtores, os trabalhos na lavoura estão paralisados. Em algumas áreas produtoras, choveu 800 milímetros de água no acumulado deste mês de abril, quando a média para o Estado, quando a média para estas localidades é de 100 milímetros em todo o mês de abril. Bom, impedidos de entrarem com as máquinas nos campos, os produtores agora temem quanto a qualidade do grão que será colhido. Essa qualidade pode influenciar também na exportação da soja feita pelo Uruguai, já que o produto terá uma condição menos favorável à exportação e também diz respeito à entrada das máquinas ou não no campo, para saber se os produtores vão conseguir arcar com seus compromissos. Bom, situação segue complicada lá no Uruguai. Assim que a gente tiver mais detalhes a respeito da melhora do tempo por lá e do andamento da colheita da soja, nós traremos para você aqui no Agricultura BR. Bom, por enquanto a gente vai continuar falando de soja. Vamos saber hoje como a soja é negociada na Bolsa de Chicago, mercado internacional. Vamos ao vivo então acompanhar as negociações desta segunda-feira. Veja só, a soja opera em alta neste início de semana. A alta é superior a 0,5% para todas as posições deste ano que a gente vê em tela. Maio é negociada a US$ 9,61 por bushel, alta de 0,49% agora. A posição de julho vem para US$ 9,69 mais US$ 25, com alta de 0,51%. Também baixou um pouquinho ali agora, a gente vê os negócios mudarem em tempo real. A soja para entrega em agosto vem a US$ 9,70 mais US$ 75, alta de 0,51%. Enquanto a posição de setembro agora fica pareada com os valores negociados em agosto, US$ 9,70 mais US$ 75, com alta um pouquinho mais expressiva de 0,62%. A gente confere agora as cotações da oleaginosa nesta segunda-feira em todo o país. Acompanhe. Acompanhe. O destaque por aqui agora é a previsão do tempo no Brasil. E nesta vez falamos em especial sobre uma região que tem sofrido bastante com falta de chuva, que é o Mato Piba. Bom, por lá a situação tem trazido muita preocupação, principalmente para a produção de soja. Alguns estados já até anunciaram redução na previsão de produção por lá. Vamos saber com a Nadiara Pereira como é que fica o Mato Piba, a primeira participação dela. Nadiara, boa parte desses estados vem sofrendo com a seca desde o começo do ano. Como é que ficam as expectativas para as próximas semanas? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Olha, a expectativa não é boa. Para aquelas áreas que já estão em situação até de emergência por causa da falta de umidade, não tem previsão de chuva significativa para os próximos períodos. Por enquanto, a umidade do sol está em estado crítico, em boa parte aqui da metade sul do Tocantins, Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão. As chuvas até têm acontecido, mas elas têm beneficiado algumas áreas isoladas do norte do Tocantins e também aqui entre o norte do Maranhão e norte do Piauí. Principalmente no norte do Maranhão, o índice de umidade do solo chega até 100% em algumas áreas. Mas essa chuva não se estende para todas as regiões e principalmente nas áreas produtoras de soja do oeste, da Bahia, sul do Piauí e também do Tocantins. Aí a situação é crítica, falta umidade e as temperaturas têm ficado muito elevadas. Agora para os próximos dias, nada de chuva significativa em toda esta área branca do mapa, que é justamente a área que já está mais seca. E vai continuar chovendo forte aqui na faixa norte do Nordeste, principalmente o norte do Maranhão segue sendo mais beneficiado. Então é justamente na área que está mais úmida, vai continuar chovendo forte. Nas demais áreas, nada de mudança, então a situação vai continuar crítica, principalmente interior da Bahia, sul do Piauí e também do Tocantins. Até o dia 27 de abril, essa situação não muda, a chuva até diminui um pouco de volume aqui na faixa norte e deve se espalhar um pouco mais ao sul do Maranhão. Mas a gente observa que as áreas mais ao sul têm chuvas bem mais irregulares, são pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados. Neste período do dia 28 de abril até o dia 2 de maio, a chuva até se espalha um pouco mais. Olha só, volta a atingir algumas áreas do interior da Bahia, sul do Piauí e interior do Tocantins. Mas de uma forma geral, o volume de água deve ser muito baixo e essa chuva muito isolada. Então não é uma chuva agrícola que vai recuperar a umidade do solo. A chuva deve se espalhar de forma um pouco mais significativa só sobre o interior do Maranhão e também interior do Piauí. Então partes aqui do Piauí que estão mais secas, principalmente do leste e sul, até podem receber uma chuva um pouco mais significativa. Mas o maior volume de água vai continuar concentrado na metade norte desses dois estados, então beneficiando as áreas que já estão mais úmidas. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Nadiara. Daqui a pouco ela volta com outros destaques da previsão do tempo. Bom, e a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta, Nadiara traz a previsão do tempo para as áreas produtoras de café que estão se preparando para fazer a colheita. E ainda hoje você vai saber sobre a produção do milho segundo a safra no centro-oeste e os riscos que podem fazer com que o milho no centro-oeste fique mais complicado por conta da seca. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. Agricultura BR de volta ao vivo nesta segunda-feira para todo o Brasil. Este bloco traz em destaque agora o mercado do café. Olha só, o Rabobank, que é o maior banco internacional ligado a alimentos e commodities agrícolas do mundo, anunciou na última semana a sua nova expectativa para o mercado global de café, temporada 2016-2017. A instituição agora espera que haja um déficit do produto nesta nova temporada, ao contrário do que estimavam anteriormente, de uma sobra, um excedente de café no mercado global. A entidade, portanto, alterou o quadro de oferta e demanda do produto e os números ficaram assim. Acompanhe comigo na sua tela em casa, veja qual é a nova estimativa para o quadro de oferta e demanda na safra de café, temporada 2016-2017, segundo o Rabobank. Enquanto que no relatório anterior, a entidade estimava que haveria um superávit de 3,7 milhões de sacas de café disponíveis no mercado, agora espera que haja uma falta, haja um déficit de 700 mil sacas de 60 quilos do grão. Essa redução na estimativa do Rabobank é explicada por dois motivos. Um deles pelo aumento de 1,7% na demanda global do produto e o outro principalmente devido a menor produção de café conilon no estado do Espírito Santo, que é um grande produtor dessa variedade para o Brasil e também para o mundo todo e que mais uma vez sofreu uma seca severa nesta temporada e com isso vai reduzir a sua produção. Portanto, são estes dois motivos principais que afetaram esse quadro de oferta e demanda apresentado pelo Rabobank, estimando agora, portanto, uma falta do produto no mercado nesta nova temporada 2016-2017. Agora, se a gente separar as duas variedades de café distintamente, tanto o café conilon quanto o arábica, aí a gente vê a diferença estimada pelo Rabobank, que há um déficit esperado para a safra para o volume de café conilon disponível no mercado, enquanto para a variedade arábica há esperado um excedente do produto. Vamos acompanhar estes números também na tela. Você vê comigo que para a safra de café conilon é esperada uma diminuição, um déficit de 3,3 milhões de sacas de 60 quilos no mercado, portanto, este é o volume esperado de que vai faltar no mercado para abastecer a demanda global desta variedade de café. Enquanto isso, para a safra de café arábica é projetado um excedente de 2,6 milhões de sacas de 60 quilos do grão, portanto, estes são os últimos números projetados pelo Rabobank para a próxima temporada de café no cenário internacional. Por aqui a gente segue falando sobre o grão, mas agora no Brasil. Fabiana, com você. Falando sobre os preparativos para a colheita do café, que deve começar ainda neste mês, tem muitas áreas no sudeste do Brasil, principalmente em Minas Gerais, que já estão prontas para a colheita. No sudeste, assim como no centro-oeste, que você vai conferir ainda hoje, o sudeste vai apresentando um clima mais seco, não tem chovido, há pouca umidade no solo, mas esse clima mais seco, de certo modo, acaba contribuindo para que ocorra a colheita. Por outro lado, pode trazer ainda algum tipo de prejuízo para as culturas que ainda estão terminando o desenvolvimento, como o próprio café. É pouca área ainda frente à grande área de café sendo produzida no Brasil, é pequena a área que vai ser colhida em abril, mas vai acontecer com pelo menos 30 dias de antecipação frente à média dos últimos anos. Vamos saber com a Nadiara Pereira, como é que fica então a previsão do tempo para as áreas de produção de café. Clima vem seco, se a colheita fosse hoje, estaria fácil. Nadiara, como é que fica a previsão do tempo para essas regiões produtoras? Olha, para essa semana ainda a previsão de bastante calor, tempo seco, então mais uma semana aí com temperaturas acima do que é normal para esta época do ano e essa alta temperatura acaba um pouco acelerando o ciclo e até pode comprometer a qualidade de grãos em algumas lavouras. Mas por outro lado, na próxima semana já teremos uma amenização desse calor, teremos o rompimento do bloqueio atmosférico que fica impedindo o avanço de frentes frias pelo sudeste. Então, na próxima semana até volta a chover, mas não é uma chuva muito volumosa e expressiva, então o risco aí para atrapalhar a colheita é muito pequeno sobre o sudeste do Brasil. Por enquanto, o tempo está bastante seco, então a umidade do solo está caindo rapidamente sobre o sudeste. A gente observa aqui que grande parte já do oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, Norte de Minas Gerais, Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro apresentam um déficit grande de umidade, índices abaixo de 10%. Só que boa parte também na divisa de São Paulo com Minas Gerais, importantes áreas produtoras de café do sul de Minas e do norte de São Paulo já apresentam índices até abaixo de 30%. Então, o solo já está ficando mais seco também nestas áreas produtoras. Agora, para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva. Algumas pancadas devem retornar para o interior mineiro, mas são pancadas isoladas e de baixos volumes acumulados. São aquelas chuvas de curta duração que ocorrem nos sinais de tarde, então não comprometem as atividades no campo. E no próximo período, entre 23 e 27 de abril, então teremos o rompimento do bloqueio atmosférico. A chuva volta a se espalhar pelo estado de São Paulo e chega até o sul de Minas Gerais. Só que o volume de água deve ser mais expressivo na faixa leste aqui de São Paulo. Nas demais áreas, principalmente nas áreas produtoras de café do norte de São Paulo, do sul e Cerrado Mineiro, a previsão é de baixo volume de água. Então, mais uma vez, são chuvas de curta duração que não devem comprometer atividades no campo. E essa condição deve se repetir pelo menos até os primeiros dias do mês de maio. Tem previsão de pancadas de chuva, mas de baixos volumes acumulados e de forma muito isolada, que não devem paralisar completamente atividades no campo. Por outro lado, esse retorno da chuva ameniza um pouco esse calorão dos últimos dias. Fabiano. Obrigado pela participação. Daqui a pouco, mais informações da Previsão do Tempo. Seguimos falando de café, agora vamos saber como foram os negócios com o café Conilon no mercado físico do Brasil na última semana. Acompanhe comigo na sua tela os valores apurados pelo CPEA. Você vê a última sexta-feira, 15 de abril, anotando uma baixa leve para o preço da saca negociada por lá, mas ainda assim seguindo uma tendência negativa. O preço da saca de 60 quilos foi anotada no estado do Espírito Santo, foi negociada na última semana a R$ 464,92. A queda no dia foi de 0,64%. Ainda assim, no acumulado do mês de abril, o preço do café, a gente está vendo na tela agora o café arábica, perdão, estou corrigindo aqui a minha fala, não estamos falando sobre o café Conilon, ok? Estamos falando sobre a variedade arábica negociada no estado de São Paulo. Agora sim, tudo certinho, estamos na tela vendo os valores apurados pelo CPEA para o preço da saca de 60 quilos negociada na última semana no estado de São Paulo. A última sexta, portanto, teve essa leve baixa registrada para o preço do arábica negociado por lá, fechando a semana, portanto, neste valor que a gente vê na tela, R$ 464,92. Agora a gente acompanha mais cotações do café arábica no estado do Paraná. O assunto segue sendo o café e agora a relação com o dólar, cenário internacional. E a expectativa para essa semana, mais uma vez, o mercado interno brasileiro é de uma certa acalmaria a poucos negócios. Semana passada, mesmo com altas que houveram, aconteceram no mercado internacional, nos negócios em Nova York, teve poucos negócios com café arábica no Brasil. Isso por conta da questão da moeda americana, a moeda americana aqui no Brasil que influencia os negócios em Nova York, mas principalmente por um momento realmente de esperar. É uma semana especial porque pode já haver colheita de café em algumas partes do estado de Minas Gerais nesta semana, quer dizer, vindo bem mais cedo, ainda faltando mais de uma semana para o final, pelo menos duas semanas para o final do mês de abril, deve ter colheita já em Minas Gerais nesta semana, em algumas regiões produtoras. A expectativa, portanto, é muito parecida com a da semana passada. Semana passada aqui, a situação foi de bastante calma em relação ao mercado, principalmente Nova York, apresentou altas, teve ganhos na última semana. Hoje, por conta do dólar subindo no Brasil, Nova York recuava nos primeiros horários, mas depois começou a estabelecer uma relação um pouco mais de igualdade. Vinha recuperando um pouco das perdas no começo do dia. Vamos saber como é que vem os negócios em Nova York. Na plataforma Ice Filters, temos agora o Café Arábica invertendo totalmente a situação. E agora a posição de maio sobe, sobe 1,74% e é negociado a 1,25 centis mais 10 a libra-peso. Julho, alta de 1,76%, a 1,27 centis mais 5 a libra-peso. Enquanto que setembro vem a 1,28 centis mais 65 por libra-peso, elevação de 1,61%. Enquanto dezembro tem alta de 1,51% a 1 dólar, 30 centis mais 75 por libra-peso. Assim vem os negócios com o café na Bolsa de Nova York. Vinha influenciado pelo dólar no Brasil, mas neste momento dispara. O café arábica vai subindo bastante forte, mesmo com o dólar aqui no Brasil, dando uma sequência de alta nesta segunda-feira. Bom, você viu negócios com forte alta neste momento para o café arábica em Nova York. Vamos saber agora como é que são os negócios com o arábica na Bolsa Paulista. É o que você confere na Agricultura BR, só tem uma posição mesmo com negócios aqui. É setembro, vem com mil contratos a 150 dólares e 75 centis a saca de 60 quilos. Alta de 1,79%, a alta vem muito parecida com o que acontece em Nova York. Dezembro tem até negócios, mas não é o suficiente para se ter uma história aqui em relação a sua posição. São muito poucos contratos, então não aplica tendência nenhuma. Agora setembro não, setembro vem com mil contratos, com uma alta muito próxima àquilo que acontece em Nova York neste momento. Portanto, o café arábica lá em Nova York inverteu. Se começou o dia com ligeiras quedas, agora vem com forte alta e a Bolsa de São Paulo acompanha alta para o café arábica que ocorre em Nova York. Seguimos agora com a Agricultura BR trazendo em destaque outra cultura. Vamos falar agora a respeito dos negócios com arroz no mercado físico do Brasil anotados na última semana. Você que acompanha o programa tem visto que o preço da saca de 50 quilos do grão em casca vem sendo negociado por volta da casa dos R$ 39,00 no estado do Rio Grande do Sul, que é o principal produtor da variedade. Este valor não tem oscilado muito fora da casa dos R$ 39,00, mas na última sexta-feira registrou uma baixa em relação ao valor anotado na quinta. Vamos aos números então? Então, você de casa acompanha comigo que na última semana o preço da saca fechou a R$ 39,70 no Rio Grande do Sul, uma baixa anotada em relação ao dia anterior, dia 14 de abril, quando o valor voltava a tentar encostar mais uma vez na casa dos R$ 40,00. Como eu dizia há pouco, o preço tem se mantido estável por volta da marca dos R$ 39,00 a saca, o que é bem abaixo do valor da saca que precisaria ser pago ao produtor para que ele cobrisse os custos com a produção. O cálculo apresentado por entidades do setor mostra que esse valor deveria ser no mínimo de R$ 45,00. A gente acompanha agora mais cotações do arroz no estado gaúcho, desta vez para a saca de 30 quilos do grão beneficiado. Acompanhe. Olha, aconteceu na última semana em Rio Verde, no estado de Goiás, a Tecno Show comigo que trouxe muita informação, inovações tecnológicas, informação para o produtor. Na oportunidade, a repórter Érica Machado, que esteve por lá, acompanhou a feira, conversou com alguns analistas e você vai acompanhar agora uma dessas entrevistas. Um dos pontos fortes aqui da Tecno Show são as palestras que são oferecidas aos visitantes e uma delas falou sobre o mercado de grãos no Brasil, cenário e perspectivas com o diretor de commodities Glauco Monte. Bom, Glauco, o que você tentou passar para os produtores nessa palestra de hoje? Qual é o cenário de grãos no Brasil atual? Olha, eu acho que o que foi tentado passar foi exatamente quais são os eventos e as coisas importantes para o produtor ficar de olho para esses próximos meses para auxiliar ele na comercialização, na questão da gestão do preço. E hoje eu acho que a gente tem duas grandes preocupações. Uma delas é a questão climática, que o produtor está agora no desenvolvimento da safrinha, a gente sabe que em algumas regiões a gente está precisando de mais chuva, a gente não sabe exatamente qual o tamanho da safrinha ainda, então essa é uma preocupação. E a segunda preocupação, que eu acho que essa afeta muito o mercado, na verdade, tanto de soja quanto de milho, que é a questão cambial. O câmbio, ano passado, foi decisivo para o produtor na questão de preço, na questão de rentabilidade e também da competitividade do Brasil. E a gente sabe que agora a gente está num momento extremamente importante para o país e isso vai definir também um movimento cambial daqui para frente. E aí qual que deve ser a posição do produtor diante desse cenário meio que indefinido? Olha, com relação ao câmbio, como eu comentei, como a gente prevê uma grande volatilidade nesse fator, eu acho que o produtor não pode ficar muito exposto. Eu sei que é um pouco difícil, porque a gente, soja e milho, está diretamente relacionado ao câmbio. Então, ele deve procurar algumas ferramentas, seja de proteção, de preço, como as ferramentas de mercado futuro, seja até ferramentas como a troca, onde basicamente você tem o custo de produção, que também é em dólar, boa parte, com a commodities também é em dólar. Então, trabalhar nessa relação de troca, a gente teve no caso da soja um aumento recentemente do preço da soja, que pode ter melhorado essa relação de troca. Então, eu acho que o principal para o produtor é ele tentar ficar exposto o menos possível essa volatilidade, até você ter uma definição um pouco mais certa dos rumos exatamente do câmbio. A gente tem um país que é um grande produtor de grãos, os produtores, a gente vê aqui na feira, estão investindo em tecnologia, buscam conhecimento, mas nessa questão do mercado ainda tem alguns desafios, de como lidar nessas situações, principalmente nessa volatilidade de preços. Sem dúvida, eu acho que o produtor tem uma excelência na produção, a gente já viu isso, o Brasil produz muito bem, exporta muito bem. E a questão da comercialização, hoje em dia, ela tem trazido uma complexidade um pouco maior pelo número de fatores que afetam efetivamente o preço e de maneira muito rápida, seja câmbio, seja os preços internacionais. Então, frente a isso, eu acho que o produtor deve agregar cada vez mais ferramentas, como eu já comentei, talvez ferramentas de mercado futuro, talvez novas maneiras de comercialização para tentar cada vez mais promover uma gestão de risco no negócio dele e buscar sempre a margem. Eu acho que a margem é o fator principal para o produtor. Tá certo, logo. Muito obrigada pelas informações. Érica Machado para o SBA. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Veja no próximo bloco preços para o SBA. E aí E aí E aí A produtividade média no estado do Mato Grosso ficou, para a soja, ficou em 48 sacas por hectare. Agricultura BR 2016 Somos todos produtores. Somos todos produtores. Por aqui o Agricultura BR traz outras culturas agora. Vamos saber agora como é que estão os negócios com trigo no Brasil e no mundo. E vamos começar com o acompanhamento do trigo operando na Bolsa de Chicago. Vamos saber como é que está a posição negociada agora. As posições que hoje vem com alta forte. Posição de dezembro, inclusive, passa da marca de 5 dólares o bushel. Posição de maio vem em 4 dólares 71 centos, mais 75 por bushel, alta de 2,61%. Julho, 4 dólares 79 centos por bushel, alta de 2,51%. Setembro, 4 dólares 88 centos o bushel, alta de 2,30%. E dezembro, 5 dólares 3 centos, agora 5 dólares 4 centos por bushel cravados, alta de 1,97%. Alta forte hoje para o trigo no cenário internacional. Aqui no Brasil, os valores do trigo estão mais altos do que começaram o mês de abril, portanto, números positivos. Na última sexta-feira, os preços negociados tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto no Paraná, anotaram altas, recuperando da perda anotada no dia anterior, na quinta-feira. Vamos acompanhar na tela agora quanto foi negociada a tonelada em cada um destes estados. E a gente começa pelo estado do Rio Grande do Sul, que na última semana fechou a R$ 678,09, o preço da tonelada, anotando, portanto, uma recuperação em relação à queda anotada no dia anterior, dia 14, e retomando o movimento de alta. No estado gaúcho, o preço do trigo já subiu mais de 2% no acumulado deste mês de abril. Bom, no Paraná, o preço está mais alto também em relação ao início do mês, mas ele é quase estável, levemente acima. Na última sexta, o preço por lá também seguiu o mesmo movimento. Você vê o gráfico mostrando os mesmos negócios acontecendo. O dia 14, quinta-feira, foi de queda e na sexta-feira o preço voltou a subir. No estado paranaense, que é o principal produtor de trigo do Brasil, o preço da tonelada do trigo fechou a última semana a R$ 769,80. Por aqui a gente confere mais cotações do trigo no estado paranaense, mas agora em cada município produtor. Veja. Agricultura BR segue trazendo informações de mercado, voltando a falar de mercado futuro internacional. Hoje você já checou a soja subindo, a soja vai subindo nesta segunda-feira. Trigo também sobe alta forte para o trigo. Alta também bem expressiva para o café arábica. E quem subia, café arábica em Nova York, e quem subia também era o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Vamos ver se essa alta continua. Temos aqui robusta na Bolsa de Londres, aqui a plataforma Life, mostrando alta de 0,72%, R$ 1.536 na posição de maio por tonelada. Vem com alta. Posição de julho, 0,64%, R$ 1.562 por tonelada. Setembro, R$ 1.580 por tonelada. Alta de 0,5%. Novembro, com elevação de 0,81% a R$ 1.603 por tonelada. Bom, considerando as últimas altas que aconteceram na última semana, as posições de mais curto prazo em Londres recuperam, todas elas, o piso de R$ 1.500 por tonelada. É o que vai acontecendo neste momento para o café robusta, referência importante, principalmente para os negócios com café do Espírito Santo, Bahia e Rondônia. E falando em Espírito Santo, a gente acompanha agora os negócios do café Conilon aqui no Brasil. Olha, de acordo com o CPEI, a última sexta-feira foi de alta para o preço da saca negociada por lá. Vamos aos números, então. Você de casa vê comigo a movimentação do mercado na última semana. Vê que a semana passada começou com uma alta, sendo já registrada na terça-feira, dia 12, e quarta e quinta somaram dois dias seguidos de baixa. Na sexta-feira, porém, o preço da saca de café Conilon negociada no Espírito Santo recuperou toda essa baixa acumulada dos últimos dois dias, fechando a semana a R$ 378,93. No acumulado do mês de abril, o preço do Conilon já subiu mais de 1% no estado Capixaba. Acompanhe agora mais cotações do café para o estado do Espírito Santo. Mudando agora de cultura, vamos falar um pouquinho sobre os negócios com o algodão. No cenário internacional, eles vêm positivos. Hoje, somam uma alta bastante expressiva por conta do bom momento em que vivem. Momento que mostra um déficit do produto no cenário internacional e um aumento da demanda. Vamos acompanhar, então, agora os números para o algodão negociado na plataforma de Nova York, a Ice Futures. Julho vem na marca dos 62 centos de dólar por libra-peso para as posições de mais curto prazo. Maio opera agora a 62 centos de dólar mais 0,5 com uma alta de 3,39%, uma alta muito expressiva para o algodão negociado hoje. Julho vem a 62 centos mais 23, alta de 3,68%. Enquanto isso, a posição de dezembro sobe 2,98% e negocia a libra-peso do algodão a 60 centos de dólar mais 98. As cotações do algodão que vinham em momento de baixa há poucas semanas atrás, a gente via elas sendo negociadas por volta dos 57 até 56 centos de dólar por libra-peso, agora voltam a recuperar esse patamar diante de uma maior demanda do produto e também uma produção mundial inferior. Portanto, esse quadro de oferta e demanda influenciando diretamente nos negócios internacionais com a commodity. Aqui no Brasil, os preços do algodão neste mês de abril também vêm sendo negociados positivamente, com alta, depois de registrarem meses passados em baixa, tanto fevereiro quanto março tiveram preços baixos para o algodão. Neste mês, portanto, os valores voltaram a subir. Vamos acompanhar os negócios da última semana. Você vê o preço da libra-peso do algodão fechando a última sexta-feira, 15 de abril, a R$ 2,54, mais R$ 74, uma leve alta, mas que ainda assim apresenta um movimento positivo no mercado, essa reação positiva que o algodão tem tido no mês de abril ao longo de todo o mês aqui no país. Desde o primeiro dia do mês, nenhum dia de baixa foi registrado. Para o mercado físico do algodão no Brasil. A gente acompanha agora as cotações no estado do Mato Grosso, que é o principal produtor da fibra aqui no Brasil. Corresponde a 61% de toda a produção nacional. Acompanhe. E a Agri Show 2016 já começou no SBA. Começou mais de uma semana aqui no Agricultura BR e você vai acompanhar agora mais uma entrevista com uma das grandes empresas que vão participar desta que é a maior feira agrícola da América Latina. O jornalista Walter Pulga Jr. conversou com o diretor de marketing da New Holland, o Carlos Darcy, que falou a respeito da participação da empresa na Agri Show. Carlos, financiamento está mais difícil este ano, aliás desde o ano passado. Vender máquinas com financiamento restrito ficou muito mais difícil? O mercado agrícola, ele vem ao longo dos últimos anos se utilizando muito de financiamento estatal. Quando há uma escassez, cabe às montadoras procurar alternativas e navegar nesse meio. Apesar do crédito estar difícil, nós como New Holland estamos procurando várias alternativas dentro desse segmento. Então, o crédito diminuiu, mas a gente não pode ficar parado. O mercado continua, estamos atrás. Um exemplo claro disso, a gente trabalha com ferramenta de barter, por exemplo. Barter é um instrumento que serve, tem ajudado muito, serve muito para negociações também com insumos, não só com máquinas. Na área de máquinas, funciona bem? O produtor e o fabricante de máquinas se entendem bem no barter? Olha, o barter, a gente teve uma grata surpresa com o barter. Temos o nosso parceiro e o produtor, ele usa o barter não somente para adquirir máquinas. Eu acho que hoje há uma diversidade de opções que ele pode lançar a mão dessa ferramenta para que ele possa adquirir bens, por exemplo, uma agricultura de precisão que hoje é fundamental no mercado, a aplicação em tecnologia. Ele pode fazer uma revisão de máquina ou mesmo dar uma entrada em consórcio. Então, assim, essa ferramenta propicia ao agricultor que ele tenha já o seu custo muito bem tabelado. Ele sabe que em determinado momento ele vai entregar X sacas de soja e aí ele está eliminado a sua dívida. Isso ajuda muito o produtor? Isso ajuda o produtor e ajuda a indústria. Quanto mais a indústria estiver desvinculada, mais ela consegue caminhar com as próprias pernas. Então, eu acho que essa é uma grande opção, que a New Holland foi pioneira nesse segmento e que tivemos muito sucesso ao longo de 2015 e começamos muito bem no ano de 2016. As vendas de máquinas em geral recuaram muito nos últimos anos. Mas este ano a Anfávia tem uma expectativa e o presidente da Anfávia, a diretoria, anunciou recentemente a possibilidade de que 2016 seja um ano no início da recuperação. Como a New Holland vê o mercado para este ano? A gente tem que separar um pouco as situações. Nós tivemos anos extraordinários, como foi o ano de 2013, e a gente não pode ter a lembrança desse ano, que foi um ponto fora da curva. Eu acho que o mercado está se adequando a uma necessidade. Eu acho que 2015 foi um pouquinho mais ajustado e realmente a gente espera que 2016 as coisas realmente comecem a navegar de uma forma diferente. Nós temos uma expectativa muito grande, estamos trabalhando para isso. Nos preparamos para atingir e suprir esse mercado quando a demanda efetivamente vier. O primeiro trimestre é um momento mais de coletadeiras, tem sido bom. Vamos ver a hora que chegar agora, a hora de investir em tratores, plantadeiras, que é esse segundo momento do ano. Então, a gente está se preparando para isso e temos uma boa expectativa. Acreditamos que o ano deve ficar muito semelhante ao ano de 2016. Nada que mude radicalmente o que se obteve no ano passado. Não, eu acredito que a tendência é uma manutenção do status. Efetivamente, não há como se negligenciar que há uma crise de confiança, de como investir. Só que o produtor, na hora que chegar no momento, ele vai plantar. Porque os preços ainda estão atrativos, apesar de crises globais, de menor demanda pela China. Eu acho que o produtor ainda consegue ser remunerado na atividade agrícola. Então, no momento certo, ele vai lançar mão de tecnologia. Sem maquinário, ele não pode continuar com a sua atividade. É, eu acho que o maquinário faz parte de alguns sustentáculos da agricultura. Maquinário, defensivo, semente, ele precisa lançar mão no momento certo disso. E a Grishow? Nós teremos agora a Grishow. O que a New Holland pretende nessa Grishow? Num ano difícil como esse, onde se luta para manter faturamento, volume de vendas e a atividade do ano anterior. O que vocês esperam da Grishow? O foco da New Holland para a Grishow 2016 vai ser o ano da consolidação. A New Holland, desde 2011, vem colocando muita tecnologia e muitos produtos novos no mercado. Ela lançou mão de uma linha completa de coletadeiras de rotor, que vai desde uma classe 5 até uma classe 8. Trouxemos tratores de grande potência. Eu acho que o momento agora é de consolidar. Voltamos a agredir o cerrado brasileiro. Voltamos a ter um portfólio completo, atendendo 98%, 99% da demanda do agricultor brasileiro. Então, a gente tem muita expectativa de que tudo que a gente ofertou ao mercado desde 2011 comece a se materializar agora. Então, nós estamos com uma grande expectativa, fizemos um alto investimento, o nosso stand vai estar muito bonito, com todo o que é de mais moderno da nossa oferta, para que o agricultor visite e tenha essa sensação de que o mercado não para. Não podemos parar, temos que continuar investindo na agricultura. Afinal de contas, a agricultura representa mais ou menos um 20% a 25% do PIB brasileiro. Não dá para parar. Não podemos parar. Tem gente para comer, tem gente para alimentar. O mundo demanda, o Brasil é o celeiro do mundo. Isso já, eu lembro quando eu comecei a fazer agronomia, não vou nem falar quantos anos atrás, mas se falava o Brasil, uma hora vai chegar o momento. Esse é o momento do Brasil. Nós temos áreas para esplendir, coisa que não acontece mais na Ásia, não acontece mais na América do Norte. O Brasil tem um grande potencial e um grande asset, um grande bem na mão, que é ofertar comida para o mundo. Bom, você acaba de ouvir, Carlos Darcy, ele é diretor de marketing da New Holland para a América Latina. A perspectiva para o brasileiro, para o produtor brasileiro é continuar trabalhando, Carlos. Sempre e com muito otimismo. Agradeço a presença de Carlos Darcy aqui conosco, diretor de marketing, repito, da New Holland para toda a América Latina. Vamos encerrando essa entrevista. Agradeço. Voltamos ao programa. Convido todo mundo para participar e visitar o nosso estande na AgriShow. Está todo mundo convidado. Obrigado. Obrigado você também. Voltamos ao programa. Você está convidado também a visitar o estande do Canal do Boi, do SBA, do Agricultura BR, durante a AgriShow 2016, que começa na próxima segunda-feira. E olha, se você quer acompanhar, rever as entrevistas que estão feitas nessa pré-Agrichow, ou já que a AgriShow começou antes aqui no Agricultura BR, é só você acessar o blog do Agricultura BR, do programa, através do portal sba1.com, ou ainda o nosso canal do YouTube, lá estão todas as entrevistas da AgriShow. E a gente vai para mais um rápido intervalo. Na volta tem os altos preços do milho aqui no país. Vou falar em milho, você vai ver os efeitos do clima sobre o milho segundo a safra, sobre a região centro-oeste, e o que pode acontecer se a seca continuar. Agricultura BR 2016. Estamos de volta, agora chegou a vez de você, produtor rural, este é o quadro Somos Todos Produtores, a participação do telespectador no programa, onde a gente mostra fotos e vídeos da produção acontecendo em todo o país. Bom, e hoje a participação é do estado do Paraná, que enviou para nós as fotos mostrando como é que está o desenvolvimento do milho em segunda safra, foi o José Benedito de Juranda, Paraná. Um grande abraço a você, José Benedito. Mandou a produção do milho em segunda safra, que de acordo com ele, a chuva da última semana deixou a umidade do solo favorável, fazendo com que o enchimento do grão do milho aconteça de maneira mais gradual. E a produção do José Benedito, interior do Paraná, um grande abraço a você, José Benedito, e também aos produtores do Paraná estão sendo beneficiados, assim como aconteceu com a soja, vão sendo beneficiados também com as chuvas, com a questão climática, também nesse milho de segunda safra. Bom, mas parece que por lá, Fabiano, há preocupação agora em relação ao clima um pouco mais seco, e isso pode trazer para baixo a umidade do solo e afetar os grãos de milho nos estados produtores deste cereal aqui no Brasil, inclusive no estado paranaense. A gente fala com a Nadiara agora mais uma vez, porque ela tem os destaques da previsão do tempo para estes estados produtores de milho, né, Nadiara? Como que fica o tempo nos próximos dias? Olha, Juliana, por enquanto, nesta semana, não há expectativa para grandes mudanças no tempo. A gente já vem de um período bem mais seco e com temperaturas acima do normal nas principais áreas produtoras de milho, e por enquanto, esta semana, a situação deve se agravar. A gente já observa aqui, neste mapa de umidade do solo, que há uma grande redução da umidade desde o norte paranaense até boa parte do centro-oeste e do sudeste. Em toda esta área, em amarelo e laranja do mapa, o índice de umidade do solo já encontra-se abaixo até de 20%, então, isso já acaba comprometendo um pouco o desenvolvimento das lavouras de milho. E, além disso, tem feito muito calor, o que acaba acelerando um pouco o ciclo. Nesta semana, não tem previsão de grandes mudanças, então, a situação deve se agravar ainda mais, pelo menos até o dia 22 de abril. Não deve chover de forma significativa aqui sobre o interior do centro-oeste, do sudeste e também sobre o norte paranaense. E só lá no extremo sul do Brasil é que teremos chuvas significativas e volumosas, principalmente na fronteira com o Uruguai. No próximo período, a gente observa que aí sim teremos o rompimento do bloqueio atmosférico. A partir do dia 23 de abril, a chuva começa a se espalhar pelo centro-oeste do sul do Brasil. Mas, por enquanto, o estado paranaense é que deve ser mais beneficiado. Principalmente as áreas que estão mais secas aqui do norte do estado devem voltar a receber uma chuva mais significativa. O volume de água deve chegar em torno de 30 milímetros, então, já é considerada uma chuva que ajuda a recuperar um pouco a umidade do solo. E, além disso, essa chuva também traz um alívio para o calorão dos últimos dias. Então, melhora as condições nas lavouras de milho do estado paranaense. Por outro lado, aqui sobre o sudeste e o centro-oeste, a chuva até acontece, mas de uma forma bem isolada e com baixo acumulado. Então, é uma chuva que não deve recuperar a umidade do solo, mas também deve aliviar um pouco o calor. A situação vai continuar mais crítica, principalmente em Goiás e também em Minas Gerais. Dois estados que devem ser menos beneficiados, devem receber chuvas mais isoladas e também devem ter temperaturas mais altas ainda nesses próximos dias. Do dia 28 ao dia 2 de maio, teremos ainda chuvas atingindo grande parte do centro-oeste do país. Essa chuva deve se espalhar um pouco mais, deve atingir grande parte dos estados. Mas, mais uma vez, é aquela chuva bem isolada que atinge uma localidade, outra não. E, além disso, o volume de água deve ser baixo. Então, a tendência é que essa chuva ainda não recupere a umidade do solo. Em boa parte do centro-oeste, também do sudeste, a situação vai continuar ainda crítica por falta de umidade nas lavouras de milho. Juliana. Tá certo, Nadiara. A gente vê como que o interior do Brasil ainda carece bastante d'água, né? Obrigada pelas informações. Até já. Bom, e a Nadiara comentava a situação do centro-oeste, Juliana. Bom, é verdade que os estados da região centro-oeste, e esses estados são importantes, porque eles figuram, os três estados, entre os quatro maiores produtores, também figuram entre os cinco maiores exportadores de milho do país. E esse dado é importante porque exatamente o centro-oeste, juntamente com a região sudeste, também parte do sudeste, vai passando por uma situação de seca ou baixa, a umidade do solo muito forte, mas são exatamente os estados do centro-oeste. No que diz respeito ao milho, é que vem passando por uma situação que pode trazer muita preocupação. É importante lembrar que a safra brasileira de soja, olha só, de soja começou a semeadura com um pouco mais tarde, porque não havia condições. Em maior parte dos estados, das regiões dos estados, não havia situação adequada para iniciar o plantio dentro, logo depois da abertura da janela. Então, com isso houve atrasos. Esses atrasos, eles vieram também para a colheita de soja. A partir do momento que a colheita foi sendo feita, plantio direto acontecendo, milho sendo colocado em solo, mas bem fora da janela ideal, ou muito mais próximo à situação de finalização, daquele período que teria que se finalizar o plantio do milho. E muitos plantaram, inclusive, fora dessa janela ideal. Essa é uma situação que vai trazer problemas, pode trazer problemas ainda mais para a frente. A verdade é que neste momento está faltado água para o desenvolvimento das plantas do milho no centro-oeste do Brasil, que tem no Mato Grosso o maior produtor da região e também de todo o país, mas muita expressão tanto no Mato Grosso do Sul quanto também no estado de Goiás. O que nós vamos ver agora é o que acontece com a expectativa de produção e também com os preços do milho nos estados da região centro-oeste. Você vai observar uma grama grande alta nos últimos 12 meses para os valores praticados pelo cereal lá aqui nos estados da região centro-oeste. Vamos começar pelo estado do Mato Grosso, é o maior produtor e o maior exportador também. Temos aqui milho, então, girando o mapa para chegar no Mato Grosso, começando o destaque pelos valores praticados. Valor praticado médio hoje no estado do Mato Grosso, considerando todas as regiões produtoras, fica em R$ 36,00 a saca de 60 kg. Esse valor médio considera valor mínimo e o máximo identificado no estado. Olha como esse valor, ele sobe em 12 meses. No dia 18 de abril de 2015, o valor era de R$ 16,00 por saca. Ganhou aqui muito peso, muita força, ganhou R$ 20,00 por saca de 60 kg. O estado do Mato Grosso, que é o maior produtor e tem uma expectativa de produzir 20.590.000 toneladas de milho. Vamos ver agora as projeções para o estado do Mato Grosso. O Mato Grosso, que é o maior produtor, vem com produção e elevação nas últimas temporadas. A 11, 12, 15.610.000 toneladas de milho foram produzidas no geral, somando a primeira e a segunda safra. A 12, 13, 19.890.000, 13, 14, 18.040.000 toneladas. 14, 15 foram 20.760.000, 15, 16 vem em linha, vem com 20.590.000 toneladas. Se a seca, se esse clima mais seco não prejudicar, pode inclusive passar desse número. É o que nós temos conversado com alguns agrônomos que atuam no estado do Mato Grosso, principalmente que estão ligados ao IMEA. A questão é que o tempo seco tem feito com que a umidade do solo, de acordo com o próprio IMEA, esteja mais baixa e isso traz preocupações em relação à produção de milho no estado do Mato Grosso, que está comprometida. Mas não é só lá. No Mato Grosso do Sul, a situação não é muito diferente. Apesar de ter regiões do Mato Grosso do Sul que têm sido atingidas pela chuva, a média estadual é de uma umidade mais baixa. É o que a Agricultura BR fala agora, traz agora para você, começando pelos preços. Preços no Mato Grosso do Sul também têm essa valorização muito forte. Essa valorização no Mato Grosso do Sul traz valores para o dia de hoje. Média para todo o estado, mínimo e a máxima diária, de R$ 43,25 por saca de 60 quilos. Há exatamente um ano, no dia 18 de abril, o valor era de R$ 20,75. Observe que o valor é mais que o dobro praticado no dia de hoje, se comparado aos valores praticados há 12 meses. Portanto, é uma alta muito forte, é uma alta muito expressiva que acontece nos estados produtores. Você vê o Mato Grosso, vê Mato Grosso do Sul. Mato Grosso subiu de R$ 16,00 para R$ 36,00 a saca em 12 meses. Aqui no Mato Grosso do Sul, sobe de R$ 20,75 para mais de R$ 43,00. Com uma produção que está estimada dessa maneira. 11 e 12 foram 6,580,000 toneladas. A 12 e 13,7,820,000. 13 e 14,8,180,000 toneladas. A 14 e 15,9,280,000. 15 e 16,9,200,000 toneladas. O que eu falei sobre o Mato Grosso em relação à produção é o mesmo que vale para o estado de Mato Grosso do Sul. Um dado importante em relação a esses estados é que o clima, se ajudar, pode trazer uma produção até maior do que a Conab está estimando. Esse é um destaque importante quando se fala da produção no estado do Mato Grosso e também no estado de Mato Grosso do Sul. Por aqui, o Agricultura BR agora traz o último estado da região centro-oeste. O que eles têm em comum? Além de estarem na mesma região, todos eles têm pouca água no solo. Umidade baixa e produção ameaçada. Então, trazemos agora o estado de Goiás, começando pelos valores. Vamos ver essa valorização em Goiás. Temos aqui o estado de Goiás com a seguinte situação. Destacou Goiás aqui, apareceu no mapa. 18 de abril, dia de hoje, R$ 44,25. No dia 18 de abril de 2015, R$ 23,25. É o único estado aqui dos três que não dá o dobro de valor, mas chega muito próximo, como você acompanha aqui no Agricultura BR. Valores elevados, altas, muito fortes nos últimos 12 meses. O estado de Goiás, que tem uma expressiva produção também de milho, fica pouco acima do Mato Grosso do Sul, de acordo com a Conab. Quer ver só? Gráfico mostrando aqui, então, produção. A 11 e 12 foram 8 milhões e 580 mil toneladas. A 12 e 13 caiu para 7 milhões e 130 mil. 13 e 14, 8 milhões de toneladas. 14 e 15, 8 milhões e 990 mil toneladas. E a 15 e 16, 9 milhões e 370 mil toneladas. Portanto, deve produzir 170 mil toneladas acima do estado de Mato Grosso do Sul. Essas situações de produção, de estimativa, elas dependem, claro, da questão climática, de um armazenamento de água no solo um pouco maior. Situação que não se enxerga para as próximas semanas no centro-oeste do Brasil. Tchau. 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 A gente segue falando sobre o preço do milho aqui no Brasil e esse seu bom momento. Você acabou de conferir aí nas cotações os valores anotados em cada estado produtor. E agora chegou aquela hora da gente ver o valor médio nacional, que toma como base o valor mínimo e máximo praticado diariamente em oito estados produtores do país. E aí a gente faz o cálculo para atingir esse valor médio nacional. Olha, nos últimos 30 dias, o preço médio da saca de 60 quilos do milho negociado no país já subiu mais de 10%. Isso mesmo, 10% de alta em apenas um mês. Vamos acompanhar na tela agora como vem sendo o movimento do mercado no acumulado deste período. Você vê que lá atrás, no dia 18 de março, o valor médio nacional estava em R$ 41,43. O valor veio um pouquinho abaixo logo em seguida, no dia 17 de março. A gente tem uma inversão de datas aqui, mas a gente segue já vendo a data do dia 31 de março, quando o preço alcançou R$ 43,81. Mês de abril começou com mais altas anotadas para o preço médio do milho no país. Dia 6 foi para R$ 44,21. Dia 7, R$ 44,46. E dia 18, data de hoje, por volta das 10 horas pelo horário de Brasília, o valor médio nacional do milho estava em R$ 45,65. Uma alta de mais de R$ 4,00 no valor de cada saca, ou equivalente a 10,17% de valorização no período do último mês. Seguimos falando sobre os preços. Mais um dia de variação positiva, maio vem a R$ 47,50 a saca, alta de 0,21%. Julho tem poucos contratos, são apenas 10, mas ainda assim operam com alta de 0,28%, negócios a R$ 39,61 a saca. A posição de setembro é a que tem o maior número de contratos negociados agora, são acima de R$ 1,400. E o preço da saca para entrega neste mês vem a R$ 37,85, alta expressiva de 1,5%. A posição de novembro também tem uma alta superior a 1,5%, mas tem poucos contratos, são apenas 10. E negocia a saca a R$ 38,10. Já que o assunto é milho, vamos saber como é que estão os negócios com milho em Chicago? Olha, Chicago é importante ressaltar que hoje alta muito forte para o trigo, alta também para a soja. Vamos saber então como é que estão os negócios com cereal, com milho destaque deste bloco, que vem alta também. A posição de maio ganha 1,05%, negócios em R$ 3,82, mais 50 por bushel. Julho tem alta de 1,17%, a R$ 3,86, mais 50 por bushel. Setembro, alta de 1,04%, agora 0,98%, a R$ 3,86 por bushel. Dezembro, elevação de 0,70%, a R$ 3,91 por bushel. Negócios em alta também na Bolsa de Chicago para o milho. E veja no próximo bloco mais informações sobre a soja. Você vai ver a quanto ficou a produtividade média da colheita nesta reta final do ciclo no estado do Mato Grosso. Você tem ainda mais destaque para valores praticados por todo o país e a média nacional. Agricultura BR 2016. Somos todos produtores. A Agricultura BR está de volta. Por aqui neste bloco a gente volta a falar sobre a soja no Brasil. Desta vez vamos destacar o estado do Rio Grande do Sul. E para começar vamos falar dos preços negociados por lá. Olha, nos últimos 30 dias, o preço médio da saca de 60 quilos paga ao produtor rural gaúcho tem oscilado bastante. No período deste último mês, ela teve um movimento de alta e baixa duas vezes. E é isso que a gente vai acompanhar agora no gráfico. Ele mostra bem claramente para a gente como o valor tem oscilado neste último período. Lá atrás, um mês atrás, dia 18 de março, o preço estava em R$ 70,50. Em seguida, no dia 24, já apontou uma alta expressiva, indo para R$ 72,25. No dia 31 de março, recuperou o patamar de meados do mês, voltando a R$ 70,50 a saca. Dia 7 de abril, o preço voltava para a marca dos R$ 72,00. E para a data de hoje, R$ 18,00, o valor voltou para R$ 70,50 a saca. Mostrando, portanto, esse sobe e desce, acontecendo o preço médio da saca de soja paga no estado do Rio Grande do Sul. Bom, a gente vai continuar falando sobre este estado, mas agora em relação ao clima. A gente volta a trazer os destaques, então, com a equipe da Somar. Exatamente. Se alguns estados passam por uma questão severa de seca, é o contrário do que acontece no Rio Grande do Sul, vem com um clima mais ou menos parecido com o que acontece na Argentina, com muita chuva. E essa chuva, em excesso, atrapalha os trabalhos de campo, principalmente de colheita. Quem fala sobre como fica o clima por lá é a Nadiara Pereira, que volta à Agricultura BR. Nadiara, como é que fica a previsão para o estado do Rio Grande do Sul, muita chuva por lá? Bastante chuva, Fabiano, e esse deve ser o estado ainda mais atingido nos próximos dias. A gente passa por uma situação de bloqueio atmosférico que impede o avanço das instabilidades da Argentina, do Uruguai e do Rio Grande do Sul para o restante do Brasil. Então, enquanto o tempo vai continuar muito seco no interior do país, no Rio Grande do Sul, principalmente na área de fronteira com o Uruguai, vai continuar chovendo muito e isso vai comprometer ainda as atividades no campo, especialmente aquelas áreas que ainda estão colhendo a soja. Durante esses próximos dias, então, a expectativa de muita chuva do Sul, Gaúcho, Campanha até o Oeste do Estado. Nesta região, deve chover pelo menos 70 milímetros ao longo desta semana. Por enquanto, a chuva fica mais restrita a esta região de fronteira, mas em meados da semana, os temporais devem se espalhar por todo o Rio Grande do Sul e devem chegar até Santa Catarina. A gente observa que entre a metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até o Sul Paranaense, o volume de água deve ser menor. E, por enquanto, no centro e norte e oeste do Paraná, tempo bastante seco. No próximo período, entre 23 e 27, agora do mês de abril, aí sim a chuva se espalha por todo o sul do Brasil. Teremos um rompimento do bloqueio atmosférico. A chuva consegue chegar até o Estado do Paraná. Antes, eu falava que o Estado do Paranense deve ser beneficiado. O volume deve ser mais expressivo, com entre 30 e 50 milímetros. Então, já é uma chuva que repera um pouco a umidade do solo, mas ainda vai continuar chovendo forte no Rio Grande do Sul. Boa parte do Estado deve ter pelo menos 50 milímetros em cinco dias. No próximo período, entre 28 de abril e 2 de maio, a chuva diminui um pouco de volume. Ainda tem previsão de pancadas em toda a região sul, mas o volume de água deve ser menor. Então, as pancadas se tornam mais isoladas, com baixo acumulado e devem comprometer menos as atividades no campo. Eu volto com vocês em Campo Grande. Obrigado, Nadia. Obrigado pela participação. Bom, a Nadia citava esse padrão de clima no Rio Grande do Sul e lembrava da situação do que acontece no Uruguai e na Argentina. E é exatamente a Argentina o destaque de agora. A Argentina, como você viu logo que a gente começou a falar com a Nadia Pereira sobre o Rio Grande do Sul, a Argentina passa por uma situação de chuvas mais expressivas. Essas chuvas são tão expressivas sobre a Argentina que já tem organismos internacionais que estão estimando uma queda na safra do país vizinho de 2 até 3 milhões de toneladas por conta do excesso de chuva e perda de qualidade, que é o que vai ocorrendo por lá. Um dos dados importantes que nós trazemos é em torno daquilo que foi divulgado pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires na última quinta-feira. Na última quinta-feira à tarde, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou seu relatório semanal que trazia que realmente algumas regiões, como as províncias de Entre Rios e Córdoba principalmente, foram duramente castigadas pelas chuvas. Tanto é que na Argentina houve pouco avanço nos trabalhos de colheita. Entretanto, essas chuvas não foram o suficiente para que os argentinos reduzissem a sua expectativa de produção, pelo menos pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que permanece em 60 milhões de toneladas. E por outro lado, o Departamento de Agricultura norte-americano ampliou, no seu último relatório mensal de oferta e demanda, ampliou a sua expectativa de produção de soja na Argentina, agora estimada pelos norte-americanos, em 59 milhões e 500 mil toneladas. Vamos ver o quadro que mostra a situação da Argentina de produção. Bolsa de Cereais de Buenos Aires, 60 milhões de toneladas, e Departamento de Agricultura americano, 59 milhões e 500 mil toneladas. Eu poderia aqui estender, trazer mais um dado, porque a Bolsa de Cereais de Rosário divulgava no final da sexta-feira a sua expectativa de produção em 59 milhões de toneladas. Então, pegando os dois órgãos da Argentina, mais o órgão norte-americano, a produção fica estimada entre 59 e 60 milhões de toneladas. A questão é que a Oil World, uma instituição internacional que fala, entre outros assuntos, sobre soja, e tem estimado uma quebra para a safra da Argentina, por conta das chuvas. As áreas estão alagadas, principalmente em Entre Rios, o que pode e deve trazer, sim, prejuízos. E essa instituição estimou uma quebra forte, quebra de 2 até 3 milhões de toneladas. Essa é uma informação importante para o mercado internacional. Caso isso venha a ocorrer, pode chegar a ter 3 milhões de toneladas a menos na Argentina. Cairia, na melhor das hipóteses, para 57 milhões de toneladas. E são 3 milhões de toneladas a menos produzidas na América do Sul. A produtividade média da soja anotada no Mato Grosso segue encolhendo nesta reta final da colheita. Segundo o último relatório apresentado pelo IMEI, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, números apresentados na última sexta-feira, o rendimento médio do Estado na última semana ficou abaixo da marca das 48 sacas por hectare. Foi o pior rendimento anotado desde o início dos trabalhos de colheita. Desde essa época, então, desde quando a colheita começou a ser feita, essa produtividade média variou bastante no Estado e é o que a gente vai dar uma olhada agora. O melhor momento foi em meados do mês de fevereiro. A gente traz para você agora o rendimento anotado em cada uma destas semanas terminadas no dia que aparece na barra final, no fim do gráfico. Na semana encerrada, portanto, no dia 7 de janeiro, produtividade média da soja em Mato Grosso, era a primeira semana de colheita, anotava 50,62 sacas por hectare. Já na semana encerrada, no dia 28 do mês, o rendimento subiu, foi para 51,25 sacas. No dia 11 de fevereiro, por volta de meados do mês, este rendimento foi o melhor anotado na média estadual. Nesta atual temporada, chegava a 52,59 sacas por hectare. De lá em diante, o rendimento, a produtividade média observada voltou a cair. Dia 10 de março, estava em 51,75 sacas. No dia 1 de abril, veio para a marca de 48,60 sacas por hectare. E na última sexta-feira, semana encerrada, no dia 15 de abril, o rendimento médio estadual já estava em 47,73 sacas por hectare. O pior rendimento médio observado desde o início da temporada 2015 e 2016 da soja no estado do Mato Grosso. Nesta última semana, o pior rendimento anotado ficou para a região nordeste do estado. É o que a gente vai acompanhar na tela agora também. A produtividade média observada em cada região do estado mato-grossense. Veja comigo na sua tela que na semana encerrada, no dia 15 de abril, o Nordeste teve um rendimento médio anotado de 44,5 sacas por hectare. O pior número anotado tanto para a região quanto para o estado em toda a temporada. Já a região norte apontou um rendimento de 46,41 sacas. Região médio norte mato-grossense, 46,69 sacas por hectare. Região centro-sul, 47,34 sacas. Noroeste, 47,62 sacas por hectare. Região sudeste, 49,88 sacas. E a região oeste, que aí traz os números da semana encerrada, no dia 8 de abril, na semana anterior, tinha o rendimento médio de 51,78 sacas por hectare, o melhor rendimento anotado no estado. Bom, as regiões oeste e a região centro-sul do Mato Grosso são as únicas que até o momento já encerraram a colheita da soja em toda a área que foi plantada. Vamos acompanhar na tela agora a média estadual. Até agora, portanto, 98,9% da área total semeada já foi colhida, mostrando um ligeiro atraso em relação ao observado nesta mesma época do ano passado, quando a colheita atingia 99,6% de toda a área que foi semeada. A gente acompanha agora mais cotações da soja pelo Brasil. Veja. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e a gente separou aqui os melhores rendimentos e os piores. Você de casa acompanha comigo na sua tela as melhores médias anotadas para o Estado. São Gabriel do Oeste liderou aqui a safra 2015-2016 de soja em Mato Grosso do Sul, apresentando um rendimento de 56 sacas por hectare. Costa Rica veio em segundo lugar com 55 sacas. Em terceiro apareceu o município de Bela Vista, anotando uma média de 54,9 sacas por hectare. Mudando a tela, a gente pode trazer agora as piores médias. Antônio João Itacuru tiveram a média anotada em 45,9 sacas por hectare. Eldorado, 44,1 saca por hectare. E Laguna Carapã teve o pior rendimento anotado em Mato Grosso do Sul de 43,2 sacas por hectare. Todos estes números que você viu aqui comigo agora, se você quiser revê-los, você pode acessar o portal do SBA, estão todos descritos por lá. Ou também acessar o projeto Siga MS da ProSoja em Mato Grosso do Sul, onde traz todos os números detalhados dessa safra. Encerrando a Agricultura BR desta segunda-feira, vamos ver como é que está se comportando os negócios com soja na Bolsa de Chicago, que é o que nós trazemos agora. Vamos ver a operação, que segue em alta, mas agora uma alta bem mais tímida. posição de maio ganha 0,13% agora, vem sendo negociada a US$ 9,57 mais 25 por bushel. Julho ganha 0,15% agora e vem sendo negociada a US$ 9,65 mais 75 bushel. Agosto vem com alta de 0,18%, negócios em US$ 9,67 mais 50 bushel. E setembro com uma elevação de 0,25%, negócios a US$ 9,67 mais 25 por bushel. Neste momento, então, soja ganha, mas ganha menos do que ganhava no início da Agricultura BR desta segunda-feira. Vamos saber agora como é que está o dólar comercial, dólar que vinha ganhando nesta segunda-feira, com toda a movimentação política do país de ontem. O dólar amanheceu em alta. O dólar norte-americano vinha com alta expressiva, continua, mas agora um pouco menos. Agora vem com alta de 1,5%, vem negociada R$ 3,57 mais 9 em relação ao fechamento da última sexta-feira. Portanto, vem R$ 3,57 mais 9 o dólar comercial, dólar americano aqui no Brasil. Dólar que vem com oscilações, principalmente depois da entrada no mês de abril, vem oscilando bastante. E claro que isso mexe com o mercado das commodities agrícolas, principalmente com soja e café no Brasil. Esta edição vai encerrando aqui mais informações sobre o mercado. Você tem na terceira edição do programa, logo mais no fim da tarde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. E até mais. E até mais. E aí